Campeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil e campeão com a seleção brasileira, dezena de prêmios individuais e medalhista olímpico, tá? O seu talento, claro, é inquestionável e apesar da idade que tem hoje, Thiago Neves ainda cairia bem e como uma luva em muitos clubes. Não fosse, claro, o extra campo do meia. Mas e aí? Por onde vai e que clube vai ficar com Neves? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Thiago Neves Augusto, mais conhecido apenas como Thiago Neves, nasceu em Curitiba em fevereiro de 1985. O Thiago Neves subiu para os profissionais em 2004, porém foi no ano seguinte que ele passou a atuar pela equipe profissional do Paraná, seu clube de coração, chegando a figurar entre os melhores jogadores do campeonato estadual, viu? Naquela temporada ele já apresentava problemas disciplinares, tanto que em novembro ele acabou afastado da equipe depois de chegar atrasado a treinamentos. O Thiago Neves se transferiu para o Fluminense no início de 2007. Eu não sei se você se lembra dessa campanha, mas ele chegou no clube apenas para ser uma peça de reposição. Ele ajudou até na campanha do título da Copa do Brasil, onde se destacou ao entrar no decorrer dos jogos. Só que ele tinha um obstáculo muito grande para se titular no Fluminense. No entanto, esse obstáculo tinha o nome, claro, era Carlos Alberto, o principal contratação do Fluminense na temporada, que logo após o título da Copa do Brasil, Carlos Alberto se transferiu para o Werder Bremen da Alemanha, deixando o caminho livre para Thiago Neves, que entrou, jogou muito, brilhou e, claro, seguiu os passos de Carlos Alberto e também foi para jogar na Europa, inclusive no futebol alemão. Acertou com o Hamburgo da Alemanha. O Thiago Neves passou pelo Fluminense outras duas vezes. Jogou no Flamengo, no Oriente Médio e no Cruzeiro, onde empilhou troféus. E foi, inclusive, no Cruzeiro que os problemas do Thiago Neves passaram, é claro, a importar e muito. Tanto é que ele virou pivô no clube das coisas erradas que aconteceram, como, por exemplo, discussões com o treinador Rogério Senni, que muitos dizem que ele foi um dos principais responsáveis pela queda do treinador Rogério Senni e, claro, também o áudio dele ficou muito marcado para o Zezéia, né? Vamos dizer, vamos ser sinceros, né? Se a gente não ganhar do CSA, a gente vai ganhar de quem? Pelo amor de Deus. Enfim, o Thiago Neves ficou marcado como um dos jogadores mais responsáveis em campo pela queda do Cruzeiro, a primeira queda do gigante brasileiro que está até hoje na Série B. Não é brincadeira, não. E que farda é isso? E depois de deixar o Cruzeiro, ele ainda teve uma passagem curta e conturbada no Grêmio. Depois, no esporte, apesar de ter chegado com muito fôlego e ajudar a salvar o esporte do rebaixamento no ano que ele chegou, depois ele acabou também saindo pelas portas dos fundos e hoje está sem clube. Só que o Thiago Neves não saiu do esporte para simplesmente largar a carreira, não de jeito nenhum. Ele continua treinando, mantendo a boa forma para já acertar com o clube no próximo mês e, é claro, disputar um dos tantos estaduais pelo país. E com o Thiago Neves livre no mercado, os estaduais começando, os clubes procurando medalhões para ajudarem nos seus projetos. É claro que o nome dele tem sido vetilado em diversos clubes. Mais recentemente, uma volta ao Paraná, onde ele começou, e também no Paissandu. Mas sem nada certo. Inclusive, o dirigente do Paissandu fez questão de acalmar a torcida, dizendo que o Thiago Neves não vem para cá. Afinal, a sina do Thiago Neves não tem sido fácil. O Cruzeiro, time que ele defendeu, continua na Série B. O Grêmio caiu esse ano e ele passou por lá. E o Sport também caiu. Então é aquela coisa. É melhor não arriscar, não é mesmo? Mas aí, como a gente disse no começo do vídeo, apesar de diversos problemas extra-campo, ninguém contesta o talento do Thiago Neves nos gramados. Se ele tivesse focado, ele ainda tinha bola para ajudar muitos times no Brasil, viu? Mas e aí? Você correria o risco? Ele cabe no seu time? Quer o meia para reforçar? Tem coragem de dar 10 do seu clube para ele? Deixa aí nos comentários. Não esquece também, claro, do like no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.